Moçada, estamos aqui na palhada Já tem uns oito dias que estou indo bem aqui Vim olhar as vacadas As vacas estão bravas Cheguei aqui em Santa Maria Só ficou o Nescau Quando eu trouxe o Nescau, porque eu postei vídeo nos stories do Youtube O Nescau estava... Fundo Estava fundo, meu câmera mesmo Meu namorado, tá? Eu, como eu não sei virar a câmera Então bota ela pra filmar Acaba filmando Agora, aqui tem tanto milho, olha Acabou de achar um... Tem tanto milho, olha aqui Olha aqui, tampou tudo Olha isso aqui de carne Isso é o seguinte Tem que trazer um remédio pra carrapata Já está dando carrapata Olha aqui no surdo esse boi Eu estou... Olha Cupim Eu estou com medo Eu estou com medo de montar nele Será que eu monto? O que vocês acham? Monto ou não monto? Vem, bate Base de car Ei... Base de car Então, vamos lá.